Pessoal, é o aniversário da minha mãe amanhã e eu comprei esse baldinho aqui, mais uma coneca. Aí só, que eu achei assim muito... deixou um pouco a desejar, porque ele é muito lindo, mas ele é a cara da criatividade. Então aproveitei, depois de passar na floricultura, eu passei no mercantil, comprei já que ele é da Coca-Cola, comprei essa latinha. Ela é uma latinha pequena, ela é bonitinha. É o lançamento, eu não sabia nem que tava sendo assim as latinhas de Coca-Cola. Então, eu comprei ela e comprei essa caixa de chocolate que eu já acabei de abrir aqui e eu tava começando a fazer, só que eu resolvi gravar pra vocês. Então, o principal pra eu montar aqui esse presente vai ser papel, qualquer papel velho. Então eu peguei esse papel velho aqui, isso é uma utilidade do escritório do meu pai e já fiz um bocado de bolinha. E vou mostrar pra vocês como é que eu vou montar. Então, se liga aí e vamos ver como é que vai sair. Assim já tá lindo, porque por si só é lindo. Mas vamos ver como é que vai ficar. 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 Se inscreva. Pessoal, olha que lindo o resultado. Fica assim, ó. Você vai colocando o chocolate, preenchendo todos os espaços. Isso pode ser feito também naqueles baldes de pipoca, pessoal. Ó, fica assim super lindo. Agora eu vou colocar o saco de volta. E vou tentar fazer um belo laço. Então bora lá, terminar aqui. Ai, meu Deus, vai cair. Não, calma. Tchau. 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 Pessoal, olha o resultado como ficou lindo. É o que tava faltando, né? Bem mais cheinha. Bem mais completo. Olha que lindo. Então pronto. Isso vocês podem fazer com vários temas. Pode fazer com baldinho de pipoca. É uma coisa muito criativa. A cesta, assim, pronta, sai muito caro. Dependendo de vocês comprarem, cada coisa não vai sair tão barato. Mas, vocês sabendo essa ideia, dá pra sair muito barato sim. E vale muito a pena. E é uma coisa que se você comprar feito, vai sair caríssimo. Então, essa é a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. E se fizerem, por favor, deixem aqui nos comentários o resultado que ficou de vocês, tá? E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, pra ter sempre mais dicas dessas, porque eu vou estar sempre compartilhando. E deixa sugestões, enfim. O que você achou, pode deixar tudo nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Então, por hoje é só. Beijinhos! Começou a chegar aqui os presentes da aniversariante. Isso aqui não parece nada com ela. Ela nem gosta disso. De jeito, de maneira... Ela não gosta de coca, não gosta de chocolate. É a minha cara. Começou a chegar. E aí, o que achou desse daqui? A flor Maria. Muito lindo. Maravilhoso. Uma delícia. Pessoal, só avisando que esse aqui não foi eu que dei, viu? Amanhã, 2 do 2, dia de quê? Meu aniversário. E vocês não esquecem, fiquem ligados. Então, começou a chegar. Os recebidos estão valendo durante todo o mês de fevereiro. Com certeza. Nossa, abriu, junho, julho. Gastou, Alipi. Mas, enfim. Olha que lindo. Adorei. Sacolata! Tchau, tchau.